No momento que chega, eu vou parar para só estar basta. Eu vou informar para o governo vir com uma rueda de prensa, ou meia hora para o mês, eu vou pensar que eu vou vir com algo. E eu vou escutar e não vou parar de manipular. Eu vou acabar com o EECO que não tem nada a ver. Eu sou o líder do sindical, vou dar uma explicação e não está quadrado com o que me atende. Então, isso é o que está a nossa meta. Não tem medo de eu ter uma boa carteira, uma boa placa, agora que está. Eu vou aumentar o BBO, eu vou atender e agora que está todo. Como eu vou pensar no governo se botar forte junto, abraçar junto, união da raça e força. E isso é falta ainda do grupo A, que é mesmo do antigo BIM. Se mesmo não BIM, a força está queda mínimo. E agora o governo está a raça e diz assim, a boa carteira, mas nem o EECO. Eu vou aumentar o BBO, eu vou vir com um, dois e três RAC, se eu compreender. Também, se eu vou pensar que eu vou aumentar o BBO com o B2O, com 10% na moda de papia. Toda a gente está paga, não parte quando não tem que pagar de bolas. Mas eu vou, não só, se eu paga o BBO, eu vou pensar quanto mais o produto vai subir de preço. Para sobrar nenhum caminho, não está ponendo quanto a cobra de BBO. Então, a trobe, não é muita coisa, é trabalhador, é pensionado, não tem que pagar o BBO, mas, para pagar, 5 meses, para pagar. Está de lamentar que o problema é que o problema é que é a rueda de prensa, para a BISA, que é a cinta, que é a dialogar. Nenhum momento, até dia de arrua, nenhuma renda a cinta com o líder do sindicato, para dar uma informação. Para nós receber a informação, para a hora de ter a informação, analisar o BBO e dar nossa ponência. A Riba Dias, agora, como a Nesta parede foi a BISA, com o sindicato da BISUNCO, o gremio é começado a BISUNCO, está de lamentar, porque nós estamos pedindo, nós estamos proativos, nós estamos tomando contato com eles, com toda a informação, pediram que dia, e nós, como líder do sindicato, não dizemos nada a BISUNCO, não só seriam, e até dia de arrua, nós não recebemos nenhuma informação. A Riba Dias, se você está trabalhando para a PENCHUN, não esqueça de que você não está pensionado, não tem que ter a BBO e dar para a PENCHUN. Você recebeu um fator, se você está membro do sindicato, você chega, você está trabalhando para o direito, não vai trabalhar para a PENCHUN. Agora, para a PENCHUNAD, depois de 2005, não tem a BBO e a BBO, não tem a BBO e a BBO, não tem a BBO, não tem a BBO. a BBO e a BBO. E aí, em nenhum momento a lei é a ordem de abolir, mas a informação não é incorreta que está saindo, e o nosso povo, agora pensado, não é o que está saindo, é o que está sempre perjudicado. Cada vez que está põe o setor comercial, o comércio contra o setor público, mas agora nós vamos usar a táctica de divide and conquer, e ainda não está querendo ler o outro e depois seguir com o que está assistindo. Então, para ser a troca, é importante saber que não há conta de uma informação, mas até mesmo o organismo, o governo, o que está assistindo a sigla, e nós vamos dialogar com o que está acontecendo. Depois, nós vamos para avisar, para dialogar, e depois temos mais um diálogo, como se fosse um diálogo. O que mais você quer? Se você estiver quieto, não pode, mas você vai ser um desgusto, um mal-contento com o sindicato. E você vai sentir que não é bom, não é bom, não é impetível. Assim, um grande favor. Agora o sindicato, por favor, apresentar o bom mês.